O que será que acontece se o seu Xiaomi for roubado, ou furtado, ou de repente você perdeu, alguém achou, não quer te devolver? A gente vai saber o que acontece neste vídeo. E aí galera, tudo beleza? O Ander, sou Conceição, aqui do canal Meu Smartphone. Estou aqui em mãos com o meu Redmi Note 7, um dos aparelhos da Xiaomi que eu tenho aqui, tenho também o Mi A3, mas para falar sobre o assunto desse vídeo, o Mi A3 não entra, porque ele não roda a MIUI. E esse assunto aqui específico sobre aparelhos da Xiaomi, que vem com a MIUI, ou seja, ele tem uma certa proteção contra furtos e roubos. E a gente vai saber mais detalhes sobre esse recurso aqui neste vídeo. Lembrando, antes de mais nada, se você estiver interessado em comprar o Redmi Note 7, estou deixando na descrição do vídeo vários links aqui de compra, da versão de 64GB, da versão de 128GB, na versão na cor azul, rosa, branco, tudo aqui na descrição do vídeo, links confiáveis de compra. E qualquer outro detalhe, vocês podem me chamar no Instagram. Estou deixando meu Instagram também aqui, vocês podem me chamar lá no Direct, caso queira tirar alguma dúvida rápida. Aproveita e me segue lá também para acompanhar minhas postagens. Enfim, vamos voltar ao assunto. O que será que acontece se seu aparelho Xiaomi for roubado, ou de repente você perdeu em algum lugar e alguém não quer te devolver? Bom, uma das coisas que me chama muito a atenção nos aparelhos da Xiaomi, que roda a MIUI, é a proteção contra furtos. É um sistema muito semelhante ao que vem incorporado nos aparelhos da Apple, ou seja, nos iPhones. Para quem não sabe, se um iPhone for roubado, vai ser muito difícil outra pessoa passar a usar, porque tem uma super proteção que é muito difícil de quebrar, pessoal. É uma proteção que você consegue bloquear o smartphone de onde ele estiver, né? Acessando por outro dispositivo, por outro iPhone, ou por outro Android, ou até mesmo pelo computador, você consegue bloquear o dispositivo. E aquela pessoa que roubou, que encontrou seu aparelho e não quer te devolver, não vai conseguir desbloquear ele tão fácil. A não ser que ele tenha a senha. E isso só você tem. Só o dono tem. A mesma coisa acontece com os aparelhos da Xiaomi. Então, o primeiro passo para você deixar o seu smartphone Xiaomi protegido, super protegido, você tem que configurar uma conta MI. Você acessa lá as configurações, né? Acessa lá as configurações e vai ter uma opção conta MI. Se você não tem, você vai criar uma. Usa um e-mail seu já existente, coloca uma senha que você não vai esquecer, porque você não pode esquecer essa senha, pelo amor de Deus. A minha senha, por exemplo, são nove dígitos, né? Uma sequência de oito números com uma letra. Aí você pode colocar na frente ou atrás, vai do seu gosto, mas não esqueça, coloca uma senha que você realmente não vai esquecer. Você não pode esquecer, porque se o seu aparelho for perdido, você vai precisar dessa senha para acessar sua conta MI em um outro dispositivo, num computador, num outro Android, enfim. Pronto, configurou sua conta MI, como eu estou mostrando aí nas imagens, você tem que ativar Encontrar Dispositivo e ativar também o Backup, o que é muito interessante esse Backup, porque quando você precisar restaurar esses dados desse aparelho em um outro dispositivo, você vai conseguir tranquilamente restaurar todos os seus dados. E ativando Encontrar Dispositivo é isso que vai fazer o seu aparelho ser encontrado em qualquer área do mundo. Aí vamos supor que o seu aparelho está todo configurado, né? Com conta MI ativado, né? Tudo ativado, inclusive o Encontrar Dispositivo, aí de repente roubar o seu dispositivo ou você perdeu. Aí o espertinho vai provavelmente tentar formatar o seu aparelho, né? Ou dar um Hard Reset, que é aquela forma de formatar o seu aparelho forçadamente, sem acessar as configurações do dispositivo, ou seja, desliga o smartphone, né? Aí tem uns comandos, né? Que você pressiona o volume mais com a tecla de bloqueio, força ali, aí solta a tecla de bloqueio, vai aparecer uma tela aí para você ter a opção de formatar o aparelho através desse comando, né? Sem acessar as configurações. Qualquer pessoa pode fazer isso, qualquer dispositivo pode ser feito isso. Mas se o seu smartphone Xiaomi estiver lá com a conta Xiaomi, após ele formatar e fazer os primeiros passos, né? Ou seja, configurar o aparelho como se tivesse zerado, vai aparecer essa linda tela para ele aí. O dispositivo está bloqueado, né? Pedindo que você entre com a senha da conta Mi, né? Porque se não entrar não vai ter como desbloquear. Isso funciona até se a pessoa tentar instalar uma outra ROM no dispositivo, sabe? Uma forma de instalar uma outra ROM. Mesmo ele instalando uma outra ROM, vai aparecer essa tela. Então o seu aparelho está seguro dessa forma. Aí você pode registrar uma queixa, né? Registrou a queixa, você pode ir com o policial, após localizar o dispositivo. Para localizar o dispositivo, você busca lá no Google. Xiaomi Cloud é o site que está aparecendo aqui na descrição do vídeo, né? Que eu estou colocando também o link aqui. Vocês podem acessar. Aí acessando esse site da Xiaomi através de um computador, que é o que eu recomendo, você vai entrar com a sua conta Mi, né? Seu e-mail, sua senha que você não esqueceu. Não esqueça a sua senha, né? Guarde um lugar para você, para caso você precise um dia. Aí através do site você vai ter acesso à busca do seu smartphone. Vai mostrar um mapa lá, mostrando onde está o seu smartphone. Além da opção de encontrar o dispositivo, você tem acesso também a tocar o smartphone, né? Ele vai emitir um toque, né? Mesmo o aparelho estando ali bloqueado, você vai ter a opção de apagar os dados, né? Remotamente, através dessa funcionalidade. Se bem que provavelmente o ladrão já formatou o seu aparelho, né? Os dados já foram realmente apagados. Então não vai ser necessário. Mas o interessante mesmo é a busca pelo smartphone. Ele mostra a localização exata do smartphone. O que é muito interessante. Então é um recurso que você não pode deixar de ativar no seu smartphone. Se você comprou um smartphone Xiaomi, não deixe de ativar essa funcionalidade. Não deixe de colocar sua conta Mi nesse dispositivo que pode te servir algum dia. Infelizmente a gente não sabe do amanhã, não é mesmo? Então pessoal, se vocês gostaram dessa super dica, que eu acho que realmente vai ajudar você, né? Você vai se sentir mais protegido agora com o smartphone com essa funcionalidade ativada. Se você não sabia, dá aquele like aí para fortalecer. Compartilha esse vídeo aí para os seus amigos que comprou um Xiaomi também e que você sabe que provavelmente eles não sabem dessa funcionalidade. E convenhamos que vai ser muito interessante que eles saibam disso. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima.